Olá, veja os destaques do Jornal da Câmara, segunda edição de hoje. Sessão ordinária, os debates desta manhã. Comissão de Constituição e Justiça analisa mais de 70 matérias e limpa a pauta de 2018. Produtora cultural Joana Alves da Silva recebe título de cidadã pessoense. Em sessão conjunta com a Assembleia Legislativa, vereador Léo Bezerra entrega honraria ao médico paulista Bruno Leandro de Souza. Câmara e Prefeitura criam grupo de trabalho para atuar junto às emendas impositivas de 2019. O prefeito em exercício, Manuel Júnior, faz visita de cortesia à Câmara Municipal. E hoje o vereador Eduardo Carneiro será diplomado deputado estadual. Essas e outras notícias agora, o Jornal da Câmara está no ar. Olá, boa tarde. A sessão ordinária de hoje acabou agora há pouco. Os vereadores trouxeram vários temas que foram debatidos em plenário. Quem traz as informações é a repórter Sueli Gonçalves. Muito boa tarde, Sueli. O que você tem para a gente? Olá, Meire. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Jornal da Câmara, segunda edição. Hoje foram muitos os temas. Cada vereador que subiu à tribuna trouxe um assunto diferente. Por exemplo, a vereadora Helena Holanda, ela disse que amanhã é o dia do atleta. Então, ela chamou a atenção de empresas, do governo, para que patrocine os nossos atletas. Então, ela falou da importância, disse que algumas atividades não são mais desenvolvidas, não só em uma pessoa, mas na Paraíba. Então, a vereadora falou da importância que tem para os atletas, os atletas, a questão da superação, principalmente, dos atletas com deficiência. Então, a vereadora fez esse apelo para que as empresas voltem os olhares para patrocinar os nossos atletas, para que eles possam fazer competições nacionais e internacionais também. O outro tema foi trazido pelo vereador Lucas de Brito. Ele questionou a questão do trauma que é gerido atualmente pela empresa Cruz Vermelha. Então, o vereador trouxe a preocupação porque, recentemente, quem pôde acompanhar nos noticiários, viu que a empresa está sendo investigada por corrupção no Rio Grande do Sul, na região do Sul. Porém, por estar responsável aqui na Paraíba e o hospital de trauma é localizado em João Pessoa, o vereador Lucas de Brito trouxe essa preocupação. Já o vereador Tibério Limeira respondeu ao vereador Lucas de Brito, dizendo que, se a empresa está cometendo algum ato que seja ilícito, ela deve, sim, ser punida, deve, sim, ser investigada, mas, até o momento, no contrato na Paraíba, é tudo dentro da legalidade, tudo dentro do esperado. Outro tema, vereador Léo Bezerra. Ele fez um balanço da atuação dele aqui na Câmara Municipal de João Pessoa esse ano. Ele que está como líder de oposição. O ano que vem ele não será mais o líder, será o vereador Marcos Henriques. Segundo ele, foi um acordo da própria bancada de fazer esse revezamento. O ano passado foi o vereador Bruno Farias, esse ano está o vereador Léo Bezerra, mas, a partir do dia 1º de janeiro, já será o vereador Marcos Henriques. Então, ele falou de todo esse trabalho que foi feito, foi desenvolvido a caravana da oposição, todas as fiscalizações que foram feitas, não só do mandato dele, mas também da oposição como um todo. Então, foram esses os principais assuntos discutidos. Quem quiser mais informação, tem o portal da casa, que é o cmjp.pb.gov.br. Lá está o resuminho do que foi discutido na sessão ordinária de hoje. Meire? Está ok, então, Sueli, muito obrigada, bom trabalho para você. Olha, hoje o prefeito em exercício, Manuel Júnior, esteve na Câmara e foi recebido pelo presidente da casa, vereador Marcos Vinícius, e mais outros vereadores da situação e oposição. Foi uma visita de cortesia. Manuel Júnior a assumiu por nove dias, assume, perdão, por nove dias a Prefeitura de João Pessoa. Sempre na interinidade, visitando o poder legislativo, o respeito que nós temos, até porque fui legislador também, e a Câmara de Vereadores João Pessoa dá exemplo à Paraíba, não só de transparência, de trabalho em pró da cidade, e o respeito que nós temos, vi aqui ser recebido não só pelo presidente Marco Vinícius, o futuro presidente Corujinha, mas todos os vereadores, não só da bancada do governo, mas também da oposição, interagindo, discutindo os problemas da cidade de João Pessoa. Tivemos hoje o prazer de receber uma visita do prefeito Manuel Júnior, que está hoje em exercício na Prefeitura Municipal de João Pessoa. Com o maior prazer, reunimos hoje aqui todos os vereadores da bancada do governo e da bancada de oposição, para recepcioná-lo e dar ele boas-vindas, já que ele vai passar nove dias à frente na nossa cidade. Então é muito importante que os poderes sempre estejam harmônicos e tenham esse respeito entre os poderes. E o prefeito Manuel Júnior sempre teve esse respeito pela Câmara Municipal de João Pessoa. Todas as vezes que ele assumiu interinamente, ele esteve presente aqui para dar boas-vindas também aos vereadores. E ontem, os vereadores que visitaram a sede da Prefeitura, eles foram tratar do cumprimento das emendas impositivas 2018. A partir de 2019, as emendas impositivas terão um tratamento especial. Em reunião, os vereadores, o prefeito em exercício, Manuel Júnior, e os principais secretários da gestão municipal firmaram um acordo. E ficou decidido que será formado um grupo de trabalho para atuar junto às emendas que os parlamentares apresentaram este ano, com a finalidade de serem aplicadas ao longo do próximo ano, 2019. A primeira reunião desse grupo irá acontecer em meados de janeiro, logo após a publicação do quadro de detalhamento de despesas, o QDD, que trata da liberação dos recursos orçamentários. O objetivo desse grupo é fazer com que haja um diálogo institucional mais intenso entre a Câmara e a Prefeitura de João Pessoa, para que as emendas não sejam prejudicadas. Quer saber mais detalhes sobre esse assunto? É só entrar no nosso site, o www.cmjp.pb.gov.br. Ontem à tarde, o vereador Léo Bezerra entregou o título de cidadão pessoense ao médico Bruno Leandro de Souza. A solenidade aconteceu na Assembleia Legislativa da Paraíba, onde o médico também recebeu o título de cidadão paraibano do deputado Evaz Bezerra. Foram duas homenagens durante uma sessão solene que aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa da Paraíba. Nascido em São Paulo, o médico Leandro de Souza já se considerava paraibano quando decidiu sair da cidade natal há 18 anos para estudar no interior da Paraíba. Não demorou muito e logo se viu casado, com filhos e construindo relações com a nossa cultura e história. Recebi bastante carinho nesse período. Me lembro de uma vez que eu estava no corredor de um hospital junto com o meu outro diretor administrativo, o Jair Wilson Wilberto, e nós estávamos passeando dentro do hospital lotado, esperando que ia levar uma bronca já já, e de repente chega uma garota de 13 anos com um tumor cerebral, parou, nos reconheceu enquanto diretor e pediu exclusivamente para nos dar um abraço de agradecimento. Aquele dia nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Era, às vezes, o gás que estava faltando para a gente saber que estava cumprindo nossa missão. Então, me senti bastante acolhido e hoje eu recebo esses títulos e sinto aquele abraço novamente. Cada pedaço de carinho, novamente, estou aqui recebendo mais uma vez nessa sessão conjunta. Os títulos de cidadão paraibano e cidadão pessoense partiram de proposituras feitas pelo deputado estadual Ervazio Bezerra e o vereador Léo Bezerra. Os parlamentares realizaram uma sessão solene conjunta porque entendem a importância do trabalho que o médico Leandro de Souza vem realizando ao longo dos anos pela saúde do Estado e da capital paraibana. O doutor Bruno prestou relevantes trabalhos, tanto no Arlinda Marques como na Frei Damião, na questão dos bebês com microcefalia, em cirurgias cardíacas e por tudo aquilo que ele fez por João Pessoa e pelos hospitais de João Pessoa, as parcerias entre a faculdade e os hospitais, nós estamos dando esse título de cidadão pessoense ao doutor Bruno. Eu que procurei a casa para dar esse título, quando eu fui ver, já tinha uma propositura do ex-presidente e hoje vereador, secretário, Duval Ferreira. E eu vou fazer essa entrega, fizemos o convite e quero crer que Duval Ferreira já deve estar chegando para podermos entregarmos juntos esse título de cidadão ao doutor Bruno. Ele está aqui entre nós já há 12 anos, veio para fazer medicina em Campina Grande, de repente aqui se estabeleceu, constituiu família. O comum, o normal, são cidadãos que vêm de outros estados, formam-se na Paraíba e de repente seguem o seu destino. Não foi o caso de Bruno, é um profissional extremamente dedicado, atencioso, competente e que duplamente é reconhecido pela Câmara de João Pessoa como cidadão pessoense e através do nosso mandato aqui na Assembleia por tudo que ele tem feito, não apenas pelos pessoenses, mas acima de tudo pelos paraibanos. E uma outra sessão solene aconteceu na tarde de segunda-feira, desta vez aqui mesmo, no plenário senador Humberto Lucena, na Câmara Municipal. O vereador Marcos Henriques entregou o título de cidadão pessoense à produtora cultural e presidente da Associação Cultural Balaio Nordeste, Joana Alves. Nascida em Ipirpirituba, no brejo paraibano, Joana Alves veio para João Pessoa quando ainda era criança. Foi aqui que ela construiu tudo o que é hoje. Eu vim para cá depois de uma longa caminhada de trabalho, com 18 anos mais ou menos, que eu sempre fui muito proativa, nunca deixei de trabalhar, comecei a trabalhar aos 12 anos e vi que lá eu não podia crescer, em Mamanguá, porque nós só tínhamos o segundo grau na época. E eu queria mais, eu queria estudar, eu queria me formar. E vim para cá com esse objetivo e não voltei mais para Mamanguá. E pela importância que representa o seu trabalho à frente do Fórum Nacional de Forró e como produtora cultural, Joana recebeu na tarde desta segunda-feira o título de cidadã pessoense. A homenagem foi proposta pelo vereador Marcos Henriques. Joana Alves, ela sempre teve essa preocupação de valorizar o forró de raiz, de tornar o forró um bem imaterial, de valorizar os artistas da terra, dando oportunidades a ele. E para isso ela criou inclusive uma ONG, o Balaio Nordeste, que congrega artistas de vários setores, principalmente na área folclórica, na área do forró de raiz. Joana falou das relações com essa cidade, agradeceu pelo título e o dedicou àqueles que, assim como ela, sabem valorizar a cultura regional. Eu estou há oito anos trabalhando em prol do forró, com a Associação Cultural Balaio Nordeste e dois anos, mais ou menos, quatro a dois anos por aí que eu estou trabalhando intensamente com o Fórum Nacional do Forró. Esse fórum foi o que deu um impulso maior pelo movimento do forró. Então, por isso que hoje, assim, eu estou me sentindo muito agraciada e muito feliz por estar aqui representando esses forrózinhos, que eu acho que tem gente muito importante, mais do que eu, para receber essa homenagem e eu fui escolhida. Então, é uma emoção muito grande. A diplomação dos eleitos e reeleitos nas eleições de 2018 vai acontecer hoje. A solenidade está prevista para começar às quatro horas da tarde no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções, aqui em João Pessoa. Além do novo governador João Azevedo, a vice e os dois novos senadores, Veneziano Vital do Rego e Daniela Ribeiro, serão diplomados. Doze deputados federais e 36 deputados estaduais. Também recebem diploma os suplentes. A vereadora Elisa Virginia, do PP, será diplomada como primeira suplente de deputado federal. O vereador Eduardo Carneiro, do PRTB, venceu as eleições e recebe o diploma de deputado estadual. Ele assume a cadeira na Assembleia Legislativa da Paraíba em fevereiro de 2019, quando todos os deputados serão empossados. Olha só, o atendimento ao público na unidade do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, no Valentina Figueiredo, está suspenso temporariamente a partir de hoje. Segundo a direção da instituição, a medida tem como finalidade a realização de serviços de manutenção preventiva na rede elétrica e de sistemas de dados. Durante esse período, os usuários podem procurar a sede do órgão em Mangabeira ou as demais unidades espalhadas pela capital. Há exemplos do shopping dos automóveis, shopping carro legal, além das unidades instaladas nas casas da cidadania. O retorno das atividades será divulgado assim que os serviços forem concluídos. É isso, o Jornal da Câmara fica por aí, mas amanhã a gente volta. Legenda Adriana Zanotto